Que sinais nós damos sem perceber? E que sinais a gente percebe sem saber que está percebendo? Gente, ontem com um grupo de amigos, a gente falando sobre isso, eles sabem que eu faço análise comportamental, e a gente estava falando disso e eu falei, não, você está numa festa, você está num barzinho, a menina te olha, ela abaixa a cabeça e vira para o outro lado, um deles falou, nossa, caiu em cima, eu falei, por quê? Ah, não sei, para mim é um jeito de dizer que ela quer, como que ele sabia isso intuitivamente? Aí uma outra, uma moça que estava junto com a gente, falou, não, se ela virou a cara é porque ela não quer, ele tem razão, por quê? Quando a mulher olha para um cara numa balada, numa festa, num barzinho, ela abaixa a cabeça e vira, isso é submissão. Se ela estiver olhando e levantar, como quem diz, ai que saco, ele está fora. E a gente falando sobre isso, comentando, e um deles falou assim, nossa, ontem eu saí com uma gata linda, maravilhosa, a gente acabou ficando junto, bababá, bababá. Eu perguntei para ela, tá, e nessa noite, ela estava linda, maravilhosa, e qual a lingerie? Nossa, uma vermelha, te caiu o queixo, eu falei, ela te conquistou, não foi você. Ele falou, não, eu que dei em cima dela, não. A mulher, quando ela sai para uma festa, para uma noitada, para uma balada, seja o que for, e ela se prepara intimamente, colocando uma lingerie bonita, chamativa, sensual, é porque ela sai também querendo caçar. E um outro cara falou, nossa, ele é casado, né, a mulher dele estava junto, então, quer dizer que eu conquistei essa daqui, que ela estava com uma lingerie nada a ver. Aí eu brincando, perguntei, por acaso era de algodão? Ela falou, era. Eu falei, nossa, você foi só para se divertir, realmente ele te conquistou. Porque ela foi para se divertir, mas de repente ela encontrou alguém por quem ela se apaixonou e ela intimamente não estava com a intenção de. Então, realmente foi uma conquista. E esse papo foi adiante, a gente falando sobre uma série de coisas, e eu tive a ideia de fazer esse vídeo. Por quê? Como eu pesquiso muito sobre isso, gente, tem muita gente de diversas áreas, desde psiquiatras, desde, ai, até cientistas, falando que isso é uma pseudociência. Ok? Eu não estou aqui para dizer, gente, isso é uma ciência comprovada. Darwin tentou lá em 1800 e qualquer coisa, 1830, alguma coisa assim. Ele viajou durante cinco anos pelo mundo para observar os pássaros, os animais de um modo geral, teve muito experimento. O animal, ele tem essa linguagem não verbal, só que ele não entende como que isso acontece. Assim como esses meus amigos, um falou uma coisa, a outra... Bom, depois eu vou dar outros exemplos. Mas o Darwin catalogou, em 1840, 40 e pouco, que ele acabou de escrever o livro sobre a teoria da evolução, acabou não publicando por uma série de coisas. Aliás, tem filmes maravilhosos, Teoria de Darwin. Vocês acham no YouTube, tá? Para quem quer se aprofundar na vida dele. Então, depois dele, agora, no nosso século, Paul Ekman ainda está vivo, deve ter já uns 80, 90 anos. Mas ele viajou durante oito anos para estudar as microexpressões. Gente, as microexpressões, você vê naquela série Light to Me, onde é uma fração de segundo, um sorriso, uma sobrancelha, um fechar de rosto. Isso é muito difícil da gente analisar. A gente consegue analisar, sim, por um vídeo, pessoas especialistas que conseguem perceber essas frações de segundo para poder fazer uma análise. O próprio Paul Ekman, a série Light to Me, foi inspirada nele. E ele ajudou muito, né? Ele, de uma certa forma, participou do roteiro para explicar algumas coisas. E, ao mesmo tempo, ele faz algumas críticas. Lógico, Hollywood, romantizando, o cara olha para a cara, fica olhando. Essas coisas não existem, tá? Então, essa análise é muito mais séria do que mostra. Ótima série. Quem estuda, a primeira série que vê é Light to Me, maravilhosa, tá? Tem o... O Cia Sais da Vida, o... Nossa, o Mentalista. Tem uma série de filmes que mostram pessoas analisando o comportamento. Então, se é uma pseudociência, não sei. Mas especialistas do FBI, o próprio Joe Navarro, que é um escritor, é da América Latina. Ele trabalhou no FBI fazendo análise comportamental e ajudou muito, muito a polícia a fazer isso. Quer ver uma outra coisa? Quando a gente era criança, que a mãe pegava a gente, mas como que ela adivinhou? Porque a criança, quando apronta, mesmo adolescente, os filhos em geral, ele passa pela mãe, a mãe fala, ó, 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 volta aqui. O que que aconteceu? O que que se aprontou? A mãe entende os passos que a gente dá, a forma de andar, a própria postura. Ela não sabe como que ela sabe. Mas ela sabe. Ontem, na nossa conversa, eles contaram uma série de situações que aconteceram que eles perceberam não só na família. Nossa, o meu chefe... Um deles disse, nossa, o meu chefe, na hora que chega no escritório, eu já sei que o dia vai ser ruim. Por que que ele sabe? Se ele não falou nem bom dia. É a própria maneira de estar. O que que eu vou dizer pra vocês de uma forma bem resumida? Observe padrões. O marido, o chefe, a colega, é muito falante, muito. Chega, bom dia, tudo bem, não sei o que, um dia ela chega quieta. Tem algo errado. Uma série de outras coisas que a gente faz. Ou então a pessoa é muito quieta. Olha, gente, isso é clássico, tá? Quando eu tava com a floricultura, eu pesquisava muito, porque ia muita gente lá na loja, acabava indo muitos amigos, e eu perguntava, o marido, quando chega em casa, que ele fala demais, é porque ele tá aprontando alguma coisa. Não necessariamente é uma traição. Pode ser, ele tá preparando uma surpresa, ele tá pensando em falar pra ela que vai viajar no final de semana. Então, a mudança no padrão de uma pessoa, lógico, tem que ser pessoa que você convive, né? O que que acontece com essas pessoas que falam sobre ser uma pseudociência? Porque eles focam muito, as perguntas que eu recebo muito, que as pessoas me fazem, é pra entender se a pessoa tá mentindo ou não. Gente, né? Tem, eu tenho outros vídeos que eu falo de olhar pra cima, de olhar pra baixo, de olhar pro lado que tá ouvindo, tem uma série de coisas. Mexer no nariz. Dizem que, quando a gente mexe no nariz, é porque a gente tá mentindo. Gente, eu tenho um gato, ele tava aqui até agora, e eu tô com alguma coisa, com um pelinho dele dentro do nariz, que tá me incomodando. Então, você tem que ver, não uma coisa, você tem que ver todo o contexto do que tá acontecendo. É a fala verbal, é a forma que você tá. Por exemplo, conversei com um pessoal de uma tribo, um pajé e um cacique, uma vez, e fiz uma série de perguntas, de coisas que eu leio, e eu queria saber na vida real. cada pintura deles, significa uma coisa, é uma linguagem não verbal. Então, se eles vão pra uma dança de chuva, é um tipo de pintura. Quer dizer, a própria vestimenta, uma vez eu fui num shopping, e fiquei observando. sentei num banquinho lá, no corredor do shopping, e eu fiquei ali olhando. E eu tava próxima à praça de alimentação. Foi muito bacana, porque tinha um grupo de meninas, que você via assim, que era toda amiguinha, toda patricinha, né, toda bem arrumadinha. e chegou na mesa, ao lado, um grupo de aqueles rapazes mais, sabe, deixa disso, calça embaixo da cintura, calça rasgada, bonezinho pra trás, meio, eu falaria na minha época, meio bicho grilo, tá, não sei como que é dito hoje. Foi assim, na hora, uma olhou pra outra, olharam pra eles, e trocaram de mesa. Por quê? A vestimenta, a forma deles se comportarem, é como se fossem duas tribos que não estão se falando. Então, você percebe, ó, o Pelinho tá aqui, vocês percebem os trajes, né, o pessoalzinho que se veste só de preto, unha preta, então eles têm aquela tribo, as patricinha, as meninas, os nerds, né, a própria roupa dos nerds são diferentes, é uma coisa mais clássica, mais fechada, não é tão aberta. Então, a gente começar a observar isso é muito bacana, gente. Então, o intuito desse vídeo foi pra dizer que sim, existe. Ah, Helena, mas como é que eu vou fazer isso? Siga a sua intuição. Quantas vezes você passou por uma situação que você falou assim, ah, não, eu não vou, eu não vou emprestar, sei lá, eu não vou emprestar minha caneta pro fulano. Ah, mas só uma caneta, eu vou emprestar. E você nunca mais viu essa caneta porque a pessoa não devolveu. Situações de, é, nossa, eu tô nessa festa, mas eu não sei, tem algo me incomodando. Vá embora. porque você pode estar vendo ou sentindo uma energia que não tá legal pra você. Você tá observando pessoas que talvez e depois você acaba descobrindo que teve uma briga, você vai embora e descobre que teve uma briga na festa ou você estava nessa festa, então, siga a sua intuição. Comece a ser observador, não no intuito de julgar o outro, mas de prestar atenção se aquilo é compatível com o que você é, o que você quer e o que você tá fazendo. Então, fica aí essa minha dica. Eu sou Helena Borges, pesquisadora em análise comportamental e fica ligado que vem outras dicas aqui no canal Transformação. Até lá, pessoal!